eu tô com um dedo já no metralho aqui ó abatei e tá porra sai daqui demônio, morre demônio, ele foi maneiro olha aí, vou trazer aqui um comentário ao vivo, já foi o primeiro, ó, cheguei a um Nando, hein, vamos lá opa, roubou, ai caralho, o cara ali, nossa velho, o cara de SVU metralhando fala aí pessoal do Youtube, beleza ó, morreu alguém aqui nossa velho, ah, eu dei molinha agora, hein, dei molinha pudeu, os caras pegaram o Vant puta que pariu, olha só, velho morreu ah não, caralho, filha da puta, sai daí desse meio, seu arrombado ai, sai parali sai ó, o cara não tá sendo aquele menhão ali, velho mano do céu tenta pegar ele aqui por trás nossa, velho, olha essa mira minha aqui, coisa ridícula matei vamos lá, vamos lá, vamos lá ah, nojo puta que pariu ah, esse viado, velho de novo sem mãe do caralho ô, ô, oleg ô, oleg como é que eu consigo matar os dois mais o Pelio que vai nascer de novo acordei agora primeira partida está mais ou menos essa partida está mais ou menos teriam que ir dando olha aí, velho olha, eu tô com o dedo já no metralho aqui, ó ah, bateu eita, porra sai daqui, demônio morre, demônio ele foi maneiro o bagulho tá aqui herói aqui agora eita, peguei Ultramorte caralho peguei Ultramorte não, Ultramorte é qual? eu nem sei eu tenho de 7 eu tenho de 7 kills rápido vem, nice me proteja o caralho vem aqui venha morreu que está livroso eu nem sei qual é Ultramorte, velho opa ah, não eu nem sei qual é Ultramorte papo 10 é não rouba não, velho caralho eu não tô lembrado agora sério mesmo eu tenho aquele que é de 7 kills, sabe? eu tenho duas medalhas desse de cad é até o que eu tô usando na minha no meu cartão de visita quer ver que eu morri com aquele cara de target fight ah, tá caralho, velho vamos lá quanto? 17,6 tá mais doido morrendo aqui ah, velho eu peguei uma medalha doida lá então tá bom toma vamos ver aqui os caras aqui estão parados igual pedra cheguei no meio da partida 19,7 tá bom bom não tá né peguei uma medalha nem sei qual é Ultramorte de cabeça agora não sei qual é vamos ver vamos ver qual é a medalhinha que eu sério mesmo não tô lembrado ah, nossa eu pensei que era Ultramorte é Supermorte mata 6 ah, de 6 eu já tinha já pra quem tem curiosidade vou mostrar aqui minhas medalhas tem só a dor nuclear não foi bom não não, de 6 eu não tinha não eu tinha aí tá vendo? eu tinha de 7 de 6 eu não tinha não então, valeu falow Tchau!